Ô, Pivete, chega junto aqui, pai. Me dá uma maçã do bigode. Fala aí, mano. Como é que eu faço pra chegar nessa estação aqui, pai? Irmão, cê tem que pegar no minhocão ali, mano. Que minhocão, velho? Que história é essa de minhoca? Eu gosto de sua minhoca, velho. Tá louco? Eu vou por aqui. Calma aí, irmão. Se você for por aí, cê vai dar no Rodoanel, mano. Vai dar você, meu irmão. Me respeite. Cê me conhece da onde? Vai me mandar dar o anel? Cê é louco, velho? Cada qual com o seu, viu, negão? Eu vou por ali, então. Ô, irmão. Se você for por ali, cê vai encontrar o Marginal, mano. Aonde? Eu quero conversa com o Marginal. Cê tá doido? Você mistura as coisas, velho. Manda eu pegar na minhoca. Depois eu manda dar o anel. Agora o negócio de Marginal. Me deixa em paz. Fica tirando, hein, maluco. Adiante, seu lado. Cala a boca, é isso mesmo. Cala a boca o quê? Vai, ô Marginal. Pega aí esse minhoca e bota no teu Rodoanel. Baitola. Anhangabaú. Itaimbimbim. Anhanguena? Eu tenho pra mim que São Paulo foi fundado por índio, viu? E Fonho. Anhangabaú. Cê tá doido? Cê tá doido? Vem cá, cala a boca. Coeçu. Coeçu, meu irmão. Vem cá, velho. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu tô aperreado, velho. Porra é? Eu tô muito triste com as coisas que tá acontecendo aqui. Velho, não tem nada. A crise tá grande aqui nessa cabra, velho. Dinheiro tá mais curto que coixe de rato, velho. A geladeira aqui tá parecendo a cueca de um véio. Só tem ovo. Tem nada aqui. Olha aí, ó. Olha aqui, velho. Cadê? Nós estamos lisos. Velho, a crise, esse negócio de dizer que dinheiro vai e volta, o meu se perdeu no meio do caminho, viu? Eu tô achando que essa história que dinheiro traz felicidade não é verdade, não, cara. Você tá gastando errado. Mas tem que ter dinheiro pra gastar. Eu não tenho dinheiro de gastar. Eu ainda não entrei em choque pra não ter que pagar mais caro, viu? Tá complicado, negão. Eu fiz luzes no cabelo esse dia e tive que fazer fluorescente pra gastar menos energia, velho. Agora, pelo menos uma coisa a gente tem. Eu vou falar pra vocês. O que é que a gente tem, nego? Rapaz, é uma cor que ninguém tira da geladeira. É, no menos, né? Arruda! Alcente! Alcente! Cadê isso, Bradinho, macho? Tu entra, tu bate na porta e espera nem um atender, macho. Olha, eu vou dizer o que eu vou dizer. O nosso sossego tá igual ao nosso dinheiro, viu? Olha aí, ó. Acabou-se. Foi justamente pra isso que eu vim aqui. Cadê meu dinheiro? Olha, o dinheiro não é seu? Cuide você desse dinheiro. O dinheiro não é seu. Não vem cobrar, velho. Hora dessa. Deixa de ser sem vergonha, seu fuleiro. É o dinheiro do aluguel. Meu amigo, uma hora dessa. Tu vem aqui gritando um chifre desse tamanho e fica enchendo o saco da gente por causa de dinheiro. Tudo é dinheiro agora, pronto. Meu amigo, é que pra mim dívida é uma coisa sagrada. É, pô, pra mim também. Deus lhe pague, então. Você tá muito emocionado. A gente tá correndo atrás do seu dinheiro. O problema é que tá difícil. Ele corre mais rápido que o Asim Bolt e ninguém pega, velho. Se virem, vocês tão querendo é me enrolar. Enrolar? Quem é que enrola um cara com um chifre desse tamanho? Isso aí é sinal de sabedoria, inteligência. Ninguém lhe enrola. Eu tô vendo que você tá muito estressado, viu? O senhor tem que ter mais paciência. Chama. Eu estou aqui pra relaxar vocês. Eu sou bom de massagem. Eu vou deixar você tranquilo. Chega cobrando os outros assim. Começa pela parte menor do corpo. A menor do seu corpo. Eu vou começar aqui, ó. Pela parte menor, pelo globo ocular que você tem em cima deste pescoço, que é um guerreiro. Pra aguentar isso aqui, eu vou dizer. Pra ficar mais tranquilo, tome um cafezinho. Aceita um café? Sim, sim. Eu vou botar pra ele ver como é que dá aqui. Tome. O café nosso é esse aqui, ó. Ele aceita, né? Olha aí o café nosso aqui, ó. Tá aí, ó. Oxe! Cadê o café, rapaz? Não tem, meu amigo. Você disse que aceitava. Você disse que queria. A gente também quer. Se quiser café, dá o dinheiro que eu vou comprar. Não faça o café. É outra coisa, meu amigo. É, calma. Eu não vou mais aguentar vocês aqui essa conversa não. Eu tenho que voltar pra portaria e fazer o concurso. Oxe, fazendo concurso, é? De quê? Técnico de cachaça, é? É não, mestrado. É concurso de chifre. Hum, concurso de chifre. É por isso que eu tava com esse chifre desse tamanho aí, macho. É pra assustar os concorrentes. Tinta que eu sou sócio fundador da Ascor Paulo. É. Associação dos Cornes de São Paulo. Sim. Aí todo ano eu sou encarregado de fazer esse concurso aí. Explique direito, né, pai? É o seguinte. A gente procura dar, assim, espaço pros cornes talentosos. Sim. Mostrar suas habilidades. Cornes é artística. Tô sentindo. Tem corno que canta. Tem. Tem corno que dança. Tem. Tem corno humorista. Tem corno youtuber. E sabe quanto é o prêmio? Três mil reais. Três mil reais? E é tudo arrecadado da mensalidade dos associados. Rapaz, pô, vai botando esse cara aqui. Oportunidade é agora, né, legal? Vai escrevendo vadinha que esse aqui é o cara mais corno que o Brasil já viu, cara. Porra, ele era conhecido no Nordeste como unicorno. Unic... Era? Unicórnio? Unicórnio porque era só um. Era um chifrezinho pequenininho. Era corra pequena. É. Eu me relacionei com a Leonor, boca de motor. Era coisa pequena, né? Coisa pequena. Era pequenininho e o chifre era... Não, não. O chifre não era pequeno, não. O chifre era grande. Pequeno era Leonor. Era um anã. Agora tem um problema. Qual é? Não tem lugar pra fazer o evento. Não tem lugar. Ah, não tinha. Pera aí. Três mil reais a gente conversa. É o seguinte. Se a gente conseguir um lugar pra poder fazer o concurso, tu libera a gente do aluguel desse mês? E os outros aluguéis? Os outros são os outros. Vamos viver o agora. Hoje. Você libera ou não libera? Mas onde seria realizado? No prédio da nossa irmã. Sim. Ah, não vai dar não. Por quê? Porque seu Mauro Alberto, marido dela, é um caba chato, rapaz. Pensa num homem chato. Mais chato que eu já conheci. Ele é tão chato se ele deitar aqui e ficar plano igual a um gilete. Não se preocupe com isso. Isso aí é noicinho que arrega. Vá descansar. Relaxe seu pescoço. Vá levar essa caixa d'água lá pra dentro. Deixa que a gente toma conta do resto. A gente quer é participar do concurso, João Bobo. Então tá feito. Vamos fazer. Vamos, gente. Vai dar certo? Tá fechado. Então parti os jardins, papai. Mas me conta aqui, Vadinho, que história é essa de concurso? Então a gente tá pensando no espaço. O espaço era aqui. Porque aí a gente participando vale 3 mil reais. A gente ganhando o que nós vamos ganhar, nós ajudamos no condomínio. Nós pagamos por aluguel. Claro. Isso é ótimo. Serve pra pagar o aluguel. E é melhor um porno com dinheiro do que um pobre sem x. Claro, claro. Que lúcio. Doutor Mário Alberto não quer deixar a gente fazer aqui só porque ele nunca foi corno. Mário Alberto nunca foi corno? Foi muito. Mário Alberto, você lembra quando você namorava aquela vagabunda? Não, deixa eu falar. Aquela periguete da Virgínia Vulvacia que lhe traria com qualquer um? Você lembra dela? Então era por isso, né, negão? Então era por isso, né, pai? Era por isso, né, velho? É por isso que tu tá com um negocinho de mimimi. É por causa dessa história toda que tu não quer deixar a gente fazer o nosso concurso aqui, né, velho? É o corno enrustido. Tem vergonha de sair do armário. Rapaz, você vai ou não vai dar essa força pra gente, cara? Ele vai dar. Isso tem a força de um touro. Epa! Pelo chifre. Jogou baixo, né? Eu bati em cima ou tu jogou baixo? Bateu, levou. É? Bora, macho. Tudo bem, tudo bem. Eu assumo. Aí o quadro muda de figura. O que foi? Agora é corna pagão. É aquele que quando lembra do chifre, aí o disjuntor desarma e ele esquece, perde a memória. Tudo bem? Tudo bem? Eu libero. Libero? Liberou, papai! Tá liberado! Tá liberado! Tá liberado! Quem liberou foi o chifre. Pronto. Agora eu vou lá embaixo pegar o dedo do prêmio e vamos fazer o concurso. Pronto. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, menina! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, gente! Que que é o momento? O que aconteceu? Pegou fogo lá no mato? A porca da Dona Santinha. Tem quem? Eu não fiz nada, não. A culpa é da Cholinha. A porca entrou lá na portaria e comeu todos os envelopes que tinham por lá. Eita! Inclusive o envelope do chifre de ouro. Agora danou-se. A culpa é dessa porca velha. Peraí! O que é que você tem contra velho, seu chifrudo? Respeite, Boinha! Respeite, Boinha! Entre vocês dois também que me meteram nessa confusão, agora estão devendo o dinheiro do aluguel e o dinheiro do prêmio. Oh, meu Deus! Oh, meu Pai eterno! Eu não acredito, não! A porca comeu o dinheiro! Comeu! Então vai ter que cagar!